Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal, como vocês passaram o final de semana, tudo bem? Eu tô aqui ó, sentada na minha cama ainda, eu acho que quanto mais informal a gente pode transparecer aqui pra vocês, mais próximo a gente fica, eu tenho essa impressão. Às vezes fazer aquele vídeo todo arrumadinho, com cenário, não funciona muito bem. E esses assim, mais informais, acho que aproximam mais a gente, vocês não acham? Esses dias assim, eu tava pensando numa coisa, e aí eu trouxe pro tema do vídeo de hoje, que são as melhores e as piores compras que eu fiz no ano passado, que acabou de acabar, né? 2019, então tá fresquinho ainda, eu tava anotando sobre essas coisas assim, tipo, tudo que eu comprei aqui pra casa, mais focada em casa, porque pra mim mesmo, assim, pessoalmente, roupa, sapato, essas coisas, eu não comprei quase que nada. Comprei umas sandálias no final do ano, até postei fotinha no Instagram aqui, umas sandálias gladiadoras maravilhosas, que eu ainda não estrelhei. Mas pensando assim, utilidades, decoração, utilidade pra casa, comecei a pôr a cabeça pra pensar o que que tinha valido a pena, o que que eu tinha me arrependido, e hoje eu vou compartilhar aqui com você as melhores e as piores comprinhas de 2019. Vamos começar pela coisa boa, vamos começar com as melhores, e o primeiro item que eu vou destacar aqui pra vocês, tá entre os favoritos do que a gente comprou aqui pra casa, que foi a TV 4K. Gente do céu, o que que é essa TV? Gente, é maravilhosa. Eu não imaginava que fosse tanto, sabe? Eu achava que era mais conversa, assim, tipo, ah, TV 4K, não vai mudar nada. Muda tudo! A imagem é maravilhosa, e é óbvio que o que eu mais gostei dessa TV, é o fato dela ser uma smart TV, então você acessa a internet por ela, eu acho isso incrível! Eu entro no YouTube, faço as minhas ginásticas, acessar Netflix, Prime Video, Globoplay, tudo por ali, gente, eu adoro, eu adoro assistir séries, eu adoro assistir filme, então assim, a minha diversão é essa TV nas minhas horas vagas. Eu deito no sofá e fico ali, ó, assistindo num clique. Então, com certeza, a TV foi um dos itens favoritos de 2019, e valeu muito a pena investir nessa TV. Ela é da marca Samsung, é uma smart TV de 50 polegadas da Samsung, 4K. O segundo item que a gente comprou junto com a TV num pacotão, foi tudo no Magazine Luiza, foi a máquina de lavar, a lave seca. Gente, o que é essa lave seca? Tem vídeo exclusivo dela aqui pra vocês, eu contando a minha experiência, as minhas primeiras impressões, e como é que eu tô usando ela. Gente, ela é maravilhosa, maravilhosa! A gente comprou em maio de 2019, então daqui a pouco faz um ano. Ela é incrível de silenciosa, ela não gasta muita energia, você não percebe que a máquina tá ligada só na hora de centrifugar, que ela faz um barulhinho bem pequenininho, porque aí não tem como, né, gente? A roupa sai quase seca de lá mesmo, você não usando a função de secar. Ela centrifuga tão bem que, tipo, nossa, se tiver um dia, assim, quente, a roupa seca, você tira de lá, em 30 minutos tá seca. A economia de sabão e de amaciante que eu tenho feito, assim, é incomparável. Esse dia eu só tava comentando com vocês, que eu tinha feito as contas, e eu usei 3 litros de sabão líquido em 7 meses. 3 litros, gente! É muita economia e eu tô adorando. Era meu sonho de consumo ter uma lave seca. Eu não uso a função de secar sempre, né? Só quando tem necessidade, quando alguma roupa urgente que eu preciso que seque, né? Quando tá frio, assim, você quer que a roupa, né, não fique lá com cheiro de cachorro molhado no varal. Então eu uso a função de secar. Ela tem uma função muito boa, que é a air wash. Você faz lavagem a seco. Então sabe aquela roupa que tá limpa, mas que não tá com cheirinho muito bom? Você coloca lá rapidinho, ela sai com cheirinho de fábrica. Eu amei essa máquina lava e seca da Samsung. Foi um investimento que valeu muito a pena ano passado. A minha máquina tava muito velhinha, a gente precisava trocar, e a gente resolveu investir numa lava e seca. E assim, ó, sonho de consumo. Tudo de bom. Como já tem quase um ano que a gente comprou, nem vale a pena compartilhar preço aqui, né? Porque o vídeo aqui fica pra sempre e vai mudando os preços. Mas dá uma pesquisada se você tem interesse, porque vale muito a pena. A minha é de 11 quilos, são 11 quilos pra lavar, 6 quilos pra secar, e é a Samsung Echo Bubble. Acho que é isso. A terceira comprinha, que super valeu a pena aqui em casa, em 2019, é uma coisa simples, super baratinha, super acessível, mas que tá me ajudando horrores aqui em casa. que é esse varalzinho que vocês estão vendo. É um mini varal que dá pra você colocar na janela, dá pra você pendurar na porta, como vocês estão vendo aí. Eu sempre penduro na porta do meu quarto, e eu tô usando pra pendurar cueca, calcinha, meia, toalha de banho. Então a gente sai do banho, ao invés de deixar a toalha pendurada no box, como era mania e tradição aqui em casa, agora a gente vem e pendura a toalha ali, fica tudo certo, ela seca rapidinho, porque aqui venta bastante, dali já tira, já guarda, já dobra, e fica tudo certo. E tá me ajudando muito pra otimizar espaço aqui em casa, né? Eu moro em apartamento, não é um apartamento muito pequeno, mas o quintalzinho que eu tenho aqui, tem quintal, gente, pra você que é novo por aqui, tem um quintalzinho aqui no apartamento, onde eu faço a minha lavanderia, e tem um espaço de churrasqueira. E aí eu resolvi tirar o varal que tinha lá, porque aquilo ficava horroroso. A gente tá usando um varal de chão, mas aí pra otimizar espaço, eu tô complementando com esse varalzinho. Eu penduro lençol, camisa mesmo, camisa social, eu venho com ela no cabide, e já penduro aqui a camisa do trabalho, do franquinho, seca super rápido. Eu não lembro exatamente o valor que eu paguei, mas eu lembro que foi baratinho. Super amei, eu comprei na lojinha do chinês, eu amei esse varalzinho, então, comprinha aprovada. A quarta comprinha que a gente fez aqui pra casa, e que foi assim, incrível também, foi, é óbvio, a panela de pressão. Eu já tava nos planos comprar a panela de pressão elétrica, primeiro porque eu morro de medo de panela de pressão, segundo que a panela de pressão tradicional que eu tinha aqui em casa, tava quebrada, então ela tava meio perigosa, sabe? A gente investiu nessa, pesquisei bastante, a gente pagou um preço bem bacana, trezentos e poucos reais, essa que eu queria, vermelha, grandona, de seis litros. Gente, eu tô amando usar essa panela, tô amando. Eu já fiz arroz, já fiz feijão, já fiz duas vezes bolo, já cozinhei leite condensado, né, ela na pressão. Então assim, eu tô usando pra muita, muita coisa, valeu super o investimento. Fora que ela é linda, né, ela enfeita a sua cozinha, ela é maravilhosa, eu tô adorando mesmo. Eu não sei se são todas, mas ela é super silenciosa, você não percebe que ela tá na pressão. Eu acho que todas devem ser assim, né, acho que deve ser uma coisa meio padrão. Você tem a impressão, quando você usa as primeiras vezes, que ela não tá na pressão, não, que tem alguma coisa errada, mas depois você vê que tá certo. Essa é digital, então melhor ainda, né, ela tem um design mais moderno, tem várias opções no painel, então tem opção de bolo, tem opção de sopa, tem opção de arroz, então assim, tem muita opção ali já pré-selecionada, né, só pra você apertar o botão. Amei, valeu muito a pena essa compra, esse investimento na panela de pressão elétrica. Próximo item que eu vou falar pra vocês, que é o meu xodózinho aqui do momento, é o lustre da sala, que a gente comprou na sua de máquina, uma super promoção, esse lustre amarelo lindo, maravilhoso, eu amei, eu acho que ele deu o toque final da decoração ali, da parte da sala de jantar, tem os quadrinhos que são coloridos, divertidos, a mesa de madeira que a gente fez, e as cores, eu acho que super combinaram com o lustre, um valor também super acessível, se eu não me engano foi R$79,90, esse lustre aramado, né, super assim, retrô, super diferente, eu adorei ele, nossa, assim, é a cereja do bolo da sala, é esse lustre, acho que deu um toque assim, mais moderno pra esse cantinho da sala, acho que teve tudo a ver, a gente comprou junto com eles, os da cozinha, mas esse amarelo da sala, foi o meu favorito, eu amei muito ele, e nossa, como um pequeno detalhe, muda, né, muda a percepção que você tem daquele ambiente, eu adorei esse lustre, gente, e o último item das melhores comprinhas aqui pra casa, esse não é bem pra casa, né, é um investimento que eu fiz aqui pro meu trabalho no canal, e lá no Instagram, que é o notebook, eu comprei um notebook branco, da Samsung, eu precisava muito de um notebook novo, um notebook que fosse rápido, que fosse leve, que eu pudesse, né, levar pra onde eu fosse, e esse atendeu todas as minhas expectativas, o notebook que eu tinha era muito velho, eu já tinha quase 10 anos, não tava mais me ajudando, tava mais me atrapalhando, do que ajudando, e esse veio pra somar, com certeza, foi um investimento que valeu super a pena, ele é leve, então assim, o outro que eu tinha era pesadão, esse é leve, ele é rápido, uma das funções que eu adoro dele, é que você abre a tampa, e ele já liga, abriu, ligou, sabe assim, é super prático, e ele é super rápido, assim, pra poder editar os vídeos, ele ajuda bastante, tá aguentando o tranco, tem muito desse notebook branquinho, assim, tipo, ai, eu achei ele lindo, maravilhoso, ele é da Samsung também, a Samsung invadiu a minha casa, nessas últimas comprinhas, porque ó, a lava e seca da Samsung, a TV, o notebook, e ó, tá aprovado gente, até agora tá tudo certo, agora eu vou falar pra vocês, sobre as piores comprinhas, que a gente fez aqui pra casa, e vou explicar cada uma delas, porque que eu classifiquei com pior, vamos começar com a pipoqueira, que ela nem foi comprada em 2019, a gente comprou ela uns 10 dias atrás, mas como tá recente, eu vou considerar como se fosse, gente, a gente comprou essa pipoqueira no Carrefour, pagamos quase 50 reais, 49,90, e ela simplesmente é muito ruim, sério, ela é leve, então até aí, beleza, mas na hora de você fazer a pipoca, tipo, a tampa solta, então o milho começa a estourar lá dentro, e você tem que ir girando, né, não fica tampada, ela escapa, foi o Frank que comprou, eu ainda disse pra ele, a primeira vez que ele fez a pipoca, eu falei, leva lá e devolve essa pipoqueira, mas, né, não fez, então ficou com prejuízo, a gente vai usar, vai dar um jeito de usar, mas não é um produto que eu compraria novamente, ou que eu tenha ficado satisfeita, então a pipoqueira, essa daí foi nota zero, segundo item que eu não fiquei muito satisfeita, foi o tapete da minha sala, eu gosto dele, mas não como eu gostava do anterior, eu comprei tanto o anterior quanto esse, comprei no Carrefour, e paguei exatamente o mesmo valor, de cinco anos atrás, o primeiro durou cinco anos, era um tapete muito parecido com esse, só que de pelinho, assim, acho que vocês lembram, paguei R$99,90, ele durou cinco anos, eu lavei, ele trouxenta as vezes na máquina de lavar, e ele aguentou o tranco, só nos últimos meses de vida, que ele começou a pegar muito pelo, e ficar ralinho, aí a gente resolveu trocar por esse, esse não é de pelo longo, ele parece um carneirinho, eu lavei ele, e a primeira lavagem eu já percebi, que ele não vai durar muito, ele pega muito mais pelo do que o outro, e assim, eu já percebi que não vai chegar nem perto, da durabilidade que teve o primeiro, então logo a gente vai ter que trocar esse daqui também, parece que ele segura mais a sujeira que o outro, que era de pelo longo, eu queria o de pelo longo novamente, mas quando eu fui lá, não tinha, e aí eu falei, ai meu, tá sem tapete a sala, eu vou levar esse, mas eu achei que ele fosse durar mais, na primeira lavagem, ele já deu uma boa envelhecida, vamos dizer assim, sabe, já não tá com aquele aspecto de tapete novinho, esse tapete da sala, desse modelinho aí, é algo que eu não compraria de novo, então, não foi uma compra muito bem sucedida, tem dois itens aqui no armário, que eu nunca usei, por isso que eu vou classificar eles como, a duplinha de piores, não porque eles são ruins, mas porque eu investi um dinheiro sem pensar, e não, não usei, justamente por isso, que eu quis trazer pra vocês esses dois itens, pra mostrar que muitas vezes, né, a gente compra na empolgação, sem tá realmente precisando daquilo, ou sem ter certeza que vai usar, a gente acaba comprando e jogando dinheiro fora, não importa se foi baratinho ou se foi caro, mas a gente não tá aqui pra desperdiçar dinheiro, não é? Eu comprei esse espremedor, que eu achei uma gracinha, eu olhei pra ele na prateleira do supermercado, achei uma gracinha, e eu nunca usei, comprei ele no começo do ano passado, se não me engano, tá no armário, e eu nunca usei, eu não lembro de usar, ele fica no armário, eu não senti necessidade ainda de usar ele pra nada, nem pra fazer o suco de laranja, nem pra espremer limão, nada, eu acabo espremendo na mão, e aí ficou no armário, então não foi caro, não lembro exatamente quanto eu paguei, foi barato, mas mesmo assim, é um barato que saiu caro, porque eu não utilizei, com certeza ele é bom, ele é bonito, como vocês estão vendo aí, mas pra mim não teve muita utilidade, então ele fica esquecido aqui no armário, então é uma comprinha que eu fiz, e não utilizei, então não foi uma boa escolha, gente, esse aqui tá até no pacote, eu nunca usei, eu comprei na intenção de fazer sorvete, assim, né, desses picolés, tá aí ó, comprei, coloquei no armário, não usei, é culpa do produto? Claro que não, é culpa minha que não usei, não pensei direito, né, porque se eu não ia usar, pra que que eu fui comprar? Ainda bem que são dois itens, assim, que eu paguei baratinho, e que o prejuízo não foi tão alto, mas imagina se tivesse sido uma coisa mais cara, esse do sorvete, eu sei que eu vou usar, sabe, mas é algo que assim, poderia ter deixado pra depois, já que eu não ia utilizar naquele momento, né, então é pra gente pensar, em comprar aquilo que a gente vai utilizar naquele momento, se você vai usar daqui dois meses uma coisa, deixa pra você comprar mais pra frente, de repente você muda até de ideia, não compra, ou de repente percebe que aquilo não vai ter utilidade pra você, e você não gasta seu dinheiro, comprei essas forminhas aí, pra fazer sorvete, cheguei em casa super empolgada, e quero fazer sorvete, sorvete guardei, o sorvete tá lá esperando até hoje, então assim, são duas comprinhas que eu fiz, de coisas baratinhas, mas que saíram caro, porque assim, eu nunca utilizei, então poderia ter economizado dinheiro, quais foram as comprinhas que você fez aí, pra tua casa, pra você, super legal, e aquelas que, olha, essa aqui ó, eu devia ter pensado melhor, conta pra mim, que eu vou adorar saber, o que vocês estão comprando por aí, e o que que valeu a pena, e o que que não valeu, a intenção do vídeo é essa, sabe, a gente começa o ano, e já faz aqueles planos, né, eu vou trocar isso, eu vou trocar aquilo, na minha casa esse ano, então ter essas opiniões, o relato de outras pessoas, do que valeu a pena, do que não valeu, é importante, então é isso, a gente se encontra aqui amanhã de novo, um beijo pra vocês, e com Deus, te espero lá no Instagram, beijo, tchau,